Meu nome é Marcos Amaral Lotufo, sou atualmente o coordenador geral oficialmente da Oficina Cultural Gepeto. A Oficina Cultural Gepeto é um projeto, até outro dia a gente falava, que é meio camaleão, ele vai se adaptando às necessidades, a quem está próximo, quem chega, quem traz uma ideia. O objetivo geral é estar disponível para grupos, para pessoas que queiram desenvolver trabalhos em torno da cultura. A ideia é ser um pouco de catalisador, digamos assim, um pouco de juntar as pessoas, possibilitar o desenvolvimento de projetos. Nós constituímos uma pessoa jurídica e a gente tem servido a grupos também para apresentação de projetos, por exemplo, então a gente ajuda na elaboração do projeto e no encaminhamento, às vezes usando o próprio CNPJ da Oficina, grupos que são próximos com quem a gente tem uma identidade própria. A gente construiu um forno e começou a fazer pizza aqui. E aí começaram a chegar os amigos e tal, vamos fazer uma pizza, vamos fazer uma pizza. Nós acabamos funcionando, quase dois anos, como uma pizzaria mesmo, aberta. Todo dia a gente fazia pizza. Então os amigos vinham, tinha um movimento muito bacana. Só que eu nunca fui empresário, não me entendo como empresário, não tenho pretensões de ser empresário. Quando a coisa começou a tomar um volume muito grande, começou a virar uma empresa, eu vi que não era o que eu queria. O grupo que estava junto, resolveu parar com a pizzaria, continuar fazendo pizzas regularmente para reunir os amigos, mas de uma forma mais sazonal. E isso acabou então virando uma marca. Todos os meses, todo segundo sábado de cada mês, a gente fazia pizzada. E isso começou a crescer, começou a vir cada vez mais gente. O pessoal da música começou a se dispor, a apresentar aqui também. E aí a gente acabou introduzindo a sexta-feira com música e o sábado ficou com teatro. Se liga na UFG!